5 Dicas e Cuidados ao Fazer a Compra de Seguro Viagem Planejar uma viagem traz a agradável sensação da expectativa de conhecer lugares, culturas diferentes, fazer novas amizades, além da chance de fazer e compartilhar lindas fotos nas redes sociais. Por mais que a tecnologia tenha facilitado a tarefa de planejar uma viagem, imprevistos podem atrapalhar até o roteiro mais organizado. O Seguro Viagem foi criado para auxiliar nesses momentos difíceis, mas a compra requer atenção para que o investimento feito atenda às demandas que venham a surgir ao longo da sua excursão. Neste episódio, eu selecionei algumas dicas de cuidados ao fazer a compra de Seguro Viagem para orientar a sua decisão. Primeiro, atenção com as datas de partida e retorno. Para economizar, algumas pessoas têm o hábito de excluir o dia da partida e o dia do retorno na hora de fazer o orçamento do seguro. Isto é um erro, porque se o voo atrasar for cancelado ou se houver extravio de bagagem, o passageiro não terá direito às coberturas para estes eventos e a economia de alguns poucos dólares pode significar um gasto maior não previsto no orçamento. Segundo, se o destino for Europa, Cuba, Venezuela ou Austrália, deixe isto bem claro. Estes lugares exigem que o turista contrate um seguro viagem para que ele seja autorizado a entrar em seus territórios. Cuba, por exemplo, exige que o seguro tenha a cobertura mínima de 10 mil dólares para assistência médica. A Venezuela exige a cobertura mínima de 40 mil dólares para assistência médica. E o seguro precisa conter a cobertura de repatriação médica e funerária. A Austrália não especifica o valor mínimo da cobertura. Devido às exigências impostas pelo Tratado de Schengen, todo cidadão brasileiro em viagem pela Europa deve possuir um seguro viagem que ofereça os serviços de repatriação por motivo de saúde, tratamentos médicos urgentes e ou internação hospitalar em caráter de urgência. O montante mínimo de cobertura para a prestação dos serviços citados é de 30 mil euros ou 50 mil dólares. Mesmo que a pessoa tenha à sua disposição um seguro médico fornecido pelo Cartão de Crédito Internacional, é obrigatório contratar um seguro viagem que atenda às normas do Tratado de Schengen. Por isso que é sempre bom verificar se a cobertura oferecida pelo seguro do seu cartão de crédito é compatível com as exigências do Tratado de Schengen. O controle na imigração dos países europeus é feito por amostragem. Isso significa que alguns passageiros precisarão comprovar a aquisição do seguro ao entrar no continente. Outros não. Mas a obrigatoriedade de possuir o seguro permanece. Não vale a pena economizar alguns dólares e apostar na sorte. Terceiro, planos familiares ou para grupos, uma opção mais econômica. Viajar com a família é muito bom, mas com mais pessoas os custos do seguro viagem aumentam consideravelmente. Por isso, verifique se a empresa que você está contratando oferece o plano familiar, em que o titular paga a tarifa cheia e os acompanhantes recebem um desconto ou gratuidade. Algumas empresas oferecem desconto para grupos, independentemente de fazerem parte da mesma família ou não. Quarto, viajante de terceira idade. Atenção com as tarifas e coberturas. A partir de determinada idade, as seguradoras aumentam o preço da tarifa e podem reduzir a cobertura. Para não ser pego desprevenido, tenha sempre em mãos a data de nascimento de cada pessoa e informe ao agente de viagens quando solicitar a cotação. Quinto, vai praticar esqui ou snowboard? Veja se não há restrições a estes esportes. As seguradoras possuem aversão a riscos. Por esse motivo, esportes mais radicais costumam não fazer parte de alguns planos. Devido à grande procura, algumas empresas acrescentaram o esqui e o snowboard em seus planos. Mas com a condição de que eles sejam praticados apenas em pistas regulamentadas. Desta forma, atenção onde você irá se divertir, para não ter problemas na hora em que necessitar de socorro. Seguro viagem é aquele serviço que, ao comprar, a pessoa torce para não precisar utilizar. Mas que, em caso de necessidade, ela percebe o quanto é importante estar prevenido para enfrentar possíveis dificuldades nos momentos de lazer com a família. É muito importante conhecer os detalhes da cobertura contratada, pois na hora da compra, o valor a ser pago e as condições de parcelamento chamam mais atenção. Mas na hora de utilizar o seguro, é o valor da cobertura que vai fazer toda a diferença. Pense bem para tomar as decisões corretas. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários, que ela será respondida nos próximos episódios. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Siga o canal nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e deixe as suas sugestões e comentários. Será um grande prazer receber as suas mensagens. Espero que assistir a este episódio tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim produzí-lo.